E meu amigo, sejam bem-vindos a mais uma addon aqui no canal e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma addon de Jujutsu Kaisen Que meu parceiro falando em Jujutsu Kaisen Que mangá sensacional, véi Oh, eu tô ficando maluco, eu não sei o que que tá melhor, mano O mangá ou o anime, porque tá tudo muito bom Que isso, véi? Que que tá acontecendo, mano? Que que tá acontecendo? Você tá doido? Tá muito bom, véi Tá muito bom, simplesmente magnífico Eu tô triste que a saga de Shibuya tá acabando, véi Você tá doido? Oh, Jujutsu Kaisen não pode parar de lançar, mano Não pode parar de lançar Nossa, mano, tinha que ser um ano inteiro, direto de Jujutsu Kaisen Que anime bom, véi Que anime bom Nossa, espero que a próxima temporada eles caprichem tanto quanto eu capricharam agora E, mano, eu tô triste até que o mangá também provavelmente tá chegando ao final, né? Saiu o capítulo 247 Que eu terminei de ler ele tremendo de ansiedade, de loucura, mano Que isso, véi? É muito bom, muito bom Mas enfim, vamos continuar aqui Porque a gente tem essa addon de Jujutsu Kaisen Que tá simplesmente muito boa Tá bem bonita E eu nasci aqui com esse negócio de Sukuna, véi Será que eu nasci como Sukuna na era Heian? Que isso, é apelão, né? Bem apelão, véi Ó, eu nasci com essas duas coisas do Sukuna aqui Deixa eu tirar aqui essa roupa Eu nasci com essa roupa também, inclusive Ih, eu não quero aqui Ah, ali Tá, ó Eu nasci com essas marcas do Sukuna aqui E também com o Sukuna normal, né? Com o corpo do Sukuna Muito bizarro Inclusive, tem até a boquinha dele aqui, ó Ó a boquinha dele aqui no estômago Sukuna completasso, véi Eu nasci assim Eu não sei se eu tive sorte Ou sei lá, né, mano? Mas de qualquer forma Eu nasci como Sukuna E bom, vamos continuar aqui E conferir o que tem na addon, né? A gente tem algumas coisas Que é esse Awakening Gold O que será que isso aqui é, hein? O que será que dá? Será que isso aumenta o poder do ataque do Gold? Deve ser algo assim, né? Tem aqui os cortes do Sukuna, ó O clivar Tem esse Maximum Clive Tem... Tem o desmantelar? Acho que deve ser tudo a mesma coisa, né? Ah não, aqui ó, desmantelar E também temos aqui a expansão de domínio Do Sukuna, véi Então tá completo aqui, ó Tá completo O clivar Olha! Que isso, mano? Ó, que bonito, hein? Deixa eu usar aqui Ó, clivar E eu descobri, mano A diferença do clivar pro desmantelar Basicamente o clivar, ele funciona É, tipo assim Quanto mais forte o inimigo é Onde ele, o Sukuna usa Mais forte e duradouro o clivar funciona, mano Então acho que depende muito da energia da pessoa Então isso aqui é interessante E ó, tem esse Maximum Clive aqui também Eu acabei que eu nem vi Eita, tá É um baita de um clivar enorme, tá? É um baita de um clivar enorme, mano E esse desmantelar aqui? O que que ele faz? Ah, é um cortezinho, né? É, uns cortezinhos Ah, mas bonito, mano Ô, cê é louco, véi Tá muito bonito Os ataques dessa addon aqui Tão muito bonitos E a expansão de domínio dele? Vamos ver como é que ela funciona Olha, rapaz É, ele lança vários clivares aqui Não destrói o mapa, aparentemente Mas ele dá muito dano, aparentemente O Goju aqui, ele tá tomando dano dele E é isso Santuário Malevolente Ele tá bonitinho Tá bonitinho Tá pequeno, mas tá muito bonitinho Eu achei bem feito, mano Sinceramente É, tem um Santuário Malevolente Que esse é feião E esse aqui realmente Tá caprichado, mano Eu gosto de coisa caprichada aqui no Minecraft Porque a gente custa ter Tem umas addons boas, né, mano Ultimamente, pessoal Você tá fazendo addon de Naruto aí Copiando a Jedi E eu gosto muito de ver coisas É, criadas assim, né Essas coisas originais Mano, muito bonito Gostei do Santuário Malevolente Ficou genial Parabéns aí pro criador da addon E bom Vamos continuar aqui Tacar essas coisas aqui Tudo pra fora, né, véi Que a gente não vai precisar E, dale Bom, olhamos aqui Ah, esqueci do open, né Nossa, esqueci do open, mano Tem o Sukuna reversa O que é Sukuna reversa aqui? Tá aqui naquela A reversa do Sukuna? É, só a regeneração, né Deve ser que a do Sukuna Deve ser forte Mais forte E esse open? Olha Pô, o open completão Faz até animaçãozinha das flechas Olha os bracinhos Ó Tá pensando que é brincadeira, bicho? Né não, véi Papé sério aqui O open tá bonito, mano O open tá bonito Gostei aqui do ícone, inclusive O ícone ficou muito bonito Então o Sukuna, ele tá muito completo Gostei Agora, o que eu quero ver aqui É o nosso querido amigo Gojo, né, véi Então eu vou pegar aqui a faixa do Gojo Que é essa daqui Eu quero usar a preta, né, mano Que é a que ele mais usa Aí, ó Faixa do Gojo Ele usou essa branca aqui poucas vezes na anime Então vamos pegar aqui, ó Temos o red Temos o blue E temos aqui o purple E o que é que é esse aqui? Maximum blue É interessante, hein Vou deixar aqui tudo pra frente E isso aqui É o limite, né Tá Vou pegar aqui, ó Usar esses daqui tudo Tá, começando aqui com o blue Então Eita, acabou inventar sem querer Então blue Vamos... Eeeh Oi, essa esfera Rapaz, essa esfera é mó bonita, mano E, ó Quando a gente segura aqui Ela fica fortona Ah, interessante Interessante Gostei, gostei Prentemente deve teleportar tudo aqui pra gente E o red Olha o red Nossa, que coisa linda, mano Nossa, véi O red tá muito lindo, véi Ó Que isso, mano Olha esse... Que da hora, mano Que coisa linda, véi Oh, ficou muito bom Muito bom E esse maximum blue aqui O maximum blue eu não lembro exatamente o que ele faz, véi Tá, ele só deve ser mais forte, então, né É, sim Deve ser alguma coisa assim Mais forte e tal O limite Que é... Ó Ganhei algumas coisas aqui Ganhei um mugen, tá Pra gente ficar intocável Esse punho aqui do Gojo Da hora, da hora Ó Rapaz, que coisa O Adam tá muito linda Ih, cadê o purple Perdi o purple, véi Perdi o purple Ah, daqui a gente é de equipar Ou não Não, não deve ser de equipar Tá, não entendi pra que isso aqui serve Mas, de qualquer forma Ganhei aqui também A técnica reversa Ih, cadê o purple Que eu tenho que usar o purple Ó, tinha até esquecido De pegar o Muriokushou Então, vamos pegar aqui, ó Inclusive, pegar Essa roupa do Gojo aqui Que é a roupa completa dele, mano Aí, ó Ah, rapaz Agora sim, mano Ó Temos aqui O hollow purple Que isso, mano Tá, a animação aqui Ela tá mais adiantada, né Aliás, a animação tá atrasada Porque o roxo Ele foi Depois Antes do Do red e do blue juntar E aí O roxo foi depois, mano Acho que Teve um delayzinho Teve um delayzinho aí Mas, beleza Delay não, né Teve um adiantamento E temos aqui a expansão de domínio Muriokushou Rapaz Tá da hora Muito boa, muito boa Ó, a Adam aqui Ela tá simples Ela tá leve E ela tá muito linda Simples no caso Eu não me refiro a ela Tá feia, tá, gente Simples no caso É de Simples de entender Essa Adam Ela tá sensacional É isso que importa E, ó A gente tem aqui O Divino Impact Temos algumas coisas aqui Parece que são alguns ataques Do Itadori, né, mano Tipo o Punho Divergente Divino Impact Ó Tem aqui esse Divergente De novo Punho Divergente, né Esse daqui Eu não sei o que é Sinceramente E tem o Black Flash Esse daqui Esse golpe aqui é apelão, tá Esse golpe aqui Ele é muito forte Tá, é doido Até o Sukuna Então o Gojo usa ele Esse daqui é muito apelão E tem essa técnica Daemon God Aqui que parece muito Ser o braço novo Do Itadori Eu não tenho certeza Se é isso, véi Mas tá da hora Tacar um carro Que isso? Tacar um carro, véi Tacar uma caminhonete No Minecraft Ó Toma Nossa, eu vou tacar um carro No Gojo Vem cá, Gojo Vou tacar um carro No C Segura esse carrão aí, ó Segura Toma, véi É, rapaz Tá pensando o que? Tá achando que é brincadeira, véi Vacila comigo Que você toma As picape na testa, véi Toma Você é louco, mano Essa arma aqui foi genial Achei essa genial, mano Achei essa skill aqui Muito boa Que isso, véi Tem aqui as armas do Sukuna, né Nossa, isso aqui é interessante, mano Isso aqui é muito interessante, ó Tem aqui essa lança E essa arminha do Sukuna aqui Que é basicamente Dá um trovão absurdo Dá um choque absurdo na pessoa Coitado de quem tá ali Tem aqui os dedos do Sukuna, né Provavelmente pra gente comer Tem as armazinhas amaldiçoadas, né, mano Inclusive essa arma do Itadori aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Acho que não De arma não tem, não Ah, tá aqui, ó Random Cursed A gente deve tirar aleatoriamente Então naquele livrinho Que legal E bom Essa daqui A espada do menino Itadori Muito linda E, véi Espero que o criador Continue atualizando essa addon De verdade, véi Achei a addon muito boa Parabéns pro criador Vou deixar aí o canal dele Na descrição pra vocês baixarem Tá muito facinho de passar Pelo download, tá Então não tem segredo nenhum E, ó Peguei aqui, ó Essa técnica aqui Que é do Sukuna, inclusive Nasci como Sukuna Toma Toma Quem duvidou Quem duvidou Sukuna na veia, rapaz E é isso aí Bom, muito obrigado Pra esse vídeo até aqui Um forte abraço E valeu Falou E fui Desculpa Piu